O Saber Direito desta semana é sobre direito aduaneiro, jurisdição e tributação. Apresenta a jurisdição aduaneira, despacho aduaneiro na importação, imposto de importação, IPI e ICMS na importação e regimes aduaneiros. A professora é a advogada Tatiana Scaranello, especialista em direito marítimo, portuário e aduaneiro e em direito tributário. Agora, no Saber Direito. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de direito aduaneiro, aqui na TV Justiça do Saber Direito. Comigo, Tatiana Scaranello, advogada militante na área e também professora de direito aduaneiro, tributário e também de direito ambiental. Pois bem, pessoal, nós já estudamos alguns aspectos muito relevantes, aspectos introdutórios do direito aduaneiro, que é uma disciplina que realmente é mais nova aqui no Brasil. Infelizmente, é muito confundida como se fosse um ramo do direito tributário, mas como eu venho frisando em todas as nossas aulas lecionadas até agora, é uma disciplina autônoma. Então, nós já passamos por aspectos como jurisdição aduaneira, território aduaneiro, verificamos o que é a zona primária, a zona secundária, a área de controle integrado e também o despacho aduaneiro. Verificamos o que é despacho aduaneiro de importação, no caso, a despacho aduaneiro em relação à admissão temporária, despacho aduaneiro de exportação e despacho aduaneiro de internação ou internalização do produto proveniente da Zona Franca de Manaus. Estes aspectos foram de suma importância para que nós possamos adiantar essa nossa disciplina. Hoje, nós vamos estudar o tributo, que na verdade é o imposto, é uma espécie de tributo, o imposto de importação. Bom, conforme eu já venho adiantando para vocês alguns aspectos, alguns pontos muito importantes do imposto de importação, ele, no caso, trata-se de um tributo aduaneiro. Então, já falei para vocês em aulas passadas, que o imposto de importação não é uma invenção da União. Lógico, a União, ela tem a competência para criar o imposto de importação no Brasil, mas o imposto de importação é um tributo aduaneiro, ele é um tributo muito conhecido em todos os países do globo terrestre. Por quê? Nós temos que o comércio internacional, ele existe há centenas de anos. Então, desde a época dos fenícios, depois dos gregos com o mar é nosso, o mar é nosso, o Mediterrâneo é nosso, que é o que significa este termo em latim, mar é nosso, que nós tivemos aquelas, no caso, companhias de comércio, nós tivemos, no caso, os comerciantes no mar Mediterrâneo interagindo entre si. Então, desde aquela época, nós já tínhamos o direito aduaneiro, junto com o direito marítimo, inclusive, e o direito portuário. Então, desde aquela época, os países lá do Mediterrâneo, os países europeus e asiáticos, já precisavam encontrar algumas normas, criar algumas normas e tributos para proteger os seus comércios internos. Pois bem, então é importante que vocês saibam que o imposto de importação, ele é internacional, assim como o imposto de exportação. O imposto de exportação, ele não é muito debatido, muito estudado na seara brasileira, porque grande parte dos produtos possuem alíquota de 0%, uma desoneração. Até porque, pessoal, imaginem, nós não vamos exportar tributos, ok? Então, é importante que vocês saibam que o imposto de exportação, muitas vezes, ele, não é que ele não exista, mas ele não incide na saída de alguns produtos, na maioria dos produtos. Só que ele é parecido com o imposto de importação. Por quê? Vejam, o imposto de importação é um tributo aduaneiro para garantir a sobrevivência do comércio interno do Brasil e dos demais países. Já o imposto de exportação é um imposto que, ele quase não incide para garantir uma maior eficácia nas exportações, logo, equilibrar a balança comercial brasileira e dos outros países. Mas, nós temos alguns produtos que possuem alíquotas expressivas do imposto de exportação. Vejam, nós temos o couro, ele tem uma alíquota de 9% do imposto de exportação. Cigarros e tabacos, armamentos. Então, o legislador, ele atribuiu a alguns produtos uma alíquota um pouco elevada. Apesar de couros, nós falarmos de 9%, nós temos alíquotas de 150% em relação a armamentos. Vejam, que é uma alíquota que nós, né, podemos até discutir se há um confisco, se ela vai contra o princípio do não confisco. Pois bem, então, vejam que há uma semelhança entre o imposto de importação, que é o objeto de estudo da nossa aula, e o imposto de exportação. Ambos são tributos aduaneiros. Inclusive, o professor Paulo de Barros Carvalho, no livro que eu apresentei a vocês, ele fala que tanto o imposto de importação quanto o imposto de exportação são tributos aduaneiros. Então, percebam que a própria doutrina clássica brasileira de direito tributário, que é, no caso, uma das mais respeitadas desse país, trata o imposto de importação e também o imposto de exportação como tributos aduaneiros. Então, não é uma invenção minha, mas a própria doutrina de direito tributário nos traz essa classificação. Então, muito cuidado. Pois bem, em relação ao imposto de importação, nós vamos estudar a Constituição Federal de 88. Por isso, vamos ao laptop de alguns artigos e fazemos algumas considerações nesse aspecto. Pois bem, de acordo com o artigo 153, inciso 1 da Constituição Federal de 88, nós temos que é competência da União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros. Então, vejam, importar produtos estrangeiros é competência da União instituir um tributo neste aspecto. Cuidado! Então, trata-se de uma competência privativa. Somente a União pode instituir este tipo de tributo, este tipo de imposto. Até porque nós estamos falando de uma classificação pentapartite do STF, que imposto é parte, né, uma espécie de tributo previsto no CTN, inclusive. E lembrando que a competência tributária, ela é indelegável. Então, a União, ela não pode delegar essa competência para os Estados. Então, somente a União pode instituir este tipo de imposto. Muito bem, o artigo 19 do Código Tributário Nacional também nos traz o imposto de competência da União sobre a importação de produtos estrangeiros. Muito bem, aqui nós já temos algumas considerações, principalmente em relação ao direito aduaneiro. Por quê? Vejam, quando nós falamos de produtos estrangeiros, nós temos algumas considerações em relação ao artigo 70 do Regulamento Aduaneiro. Então, nós temos quando este imposto irá incidir e quando ele não irá incidir. Então, nós temos uma não incidência no artigo 70. Mas, vou deixar para mais, ao longo da aula, para tratar sobre este aspecto. O que eu quero trazer para vocês é que nós temos a questão da mercadoria nacionalizada e a mercadoria reimportada. Nós vamos, inclusive, ter uma questão para responder qual que é a diferença da mercadoria nacionalizada e da mercadoria reimportada. Pois bem, nós vamos responder, mas antes eu vou adiantar a vocês que, em relação à mercadoria reimportada, nós não vamos ter a incidência do imposto de importação. Por quê, professora? Ela é mercadoria estrangeira? Eu já adianto a vocês que não. Ok? Por quê? Logo, nós vamos descobrir o porquê. Então, vamos voltar para o laptop, para o nosso artigo 19 do Código Tributário Nacional, que nos traz. Tem como fato gerador a entrada destes no território nacional. Veja, que o legislador, ele atribuiu como fato gerador do imposto de importação a entrada destes produtos estrangeiros no território nacional. Mas, quando que nós temos, de fato, essa entrada de produtos estrangeiros no território nacional? E é viável atribuir este momento, este aspecto, para, no caso, calcular o valor do tributo que deve ser pago? O regulamento aduaneiro, ele nos traz uma outra perspectiva que nós vamos estudar também nessa aula. Mas, percebam, este é o artigo 19 do Código Tributário Nacional. Então, percebam que nós utilizamos, sim, a legislação tributária, que é o CTN. Mas, nós temos o regulamento aduaneiro e, de acordo com o princípio da especialidade, nós vamos utilizar a norma mais específica para aquele caso concreto. Então, nós devemos observar o artigo 73 do regulamento aduaneiro, que nós vamos estudar mais à frente. Em relação a mais aspectos, enquanto ao imposto de importação e também o imposto de exportação, nós temos que, já que a competência é da União para instituir esses tributos, a competência para majorar alíquotas será do Poder Executivo Federal. Isso é importante, pessoal, porque nós temos previsão expressa na Constituição Federal de 88 nesse sentido. Ocorre que nós temos que não estar na Constituição, que é atribuição privativa do chefe do Poder Executivo Federal, realizar a majoração dessas alíquotas do imposto de importação e do imposto de exportação. Por que eu trago esse aspecto a vocês? Por que nós temos, inclusive, um decreto, que é o 4732 de 2003, que nos traz a previsão da CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, de modificar, através de uma resolução, as alíquotas, tanto do imposto de importação quanto do imposto de exportação. Peraí, professora, e o princípio da legalidade em matéria de direito tributário? Pois é, nós temos alguns princípios de direito tributário que, com certeza, vocês que já assistem aulas de direito tributário conhecem. Em relação ao princípio da legalidade, nós temos que, somente através de lei, nós podemos ter a instituição de tributos, assim como a majoração das alíquotas. Ok, sem problemas. Mas, nesse caso aqui, nós temos exceção. O imposto de importação e o imposto de exportação, por serem tributos extrafiscais, nós temos que há a possibilidade dessa delegação do chefe do Poder Executivo Federal para a CAMEX, para que a CAMEX altere as alíquotas, para mais ou para menos, tanto do imposto de importação quanto do imposto de exportação. E, nesse caso, chegou no Supremo Tribunal Federal. Então, nós tivemos o julgado de um recurso extraordinário, 570680, cuja relatoria foi do ministro Ricardo Lewandowski, julgado dia 28 de outubro de 2009, declarando a constitucionalidade desse decreto, dessa possibilidade da CAMEX alterar as alíquotas desses dois tributos. E o que é, no caso, o imposto extrafiscal? Permitam-me a leitura do que o professor Roque Antônio Carrasa nos traz em sua obra. A extrafiscalidade, quando o legislador, em nome do interesse coletivo, aumenta ou diminui as alíquotas e ou as bases de cálculo dos tributos, com o objetivo principal de induzir os contribuintes a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Por aí se vê que a extrafiscalidade nem sempre causa perda de numerário. Antes pode aumentá-lo, como, por exemplo, quando se exacerba a tributação sobre o consumo de cigarros. Então, tanto o imposto de importação quanto o imposto de exportação, nós temos essa função de equilibrar a balança comercial em relação às exportações, em relação à importação. Então, quando nós temos uma alíquota elevada do imposto de importação, o governo está pensando assim, peraí, preciso proteger o meu mercado interno, porque está vindo, né, para cá, muito produto de determinada região. Muito calçado chinês está vindo para o Brasil. Então, preciso aumentar a alíquota do imposto de importação do calçado chinês para proteger a indústria calçadista de Jaú, de Franca, de Birigui, que são polos calçadistas no Brasil. Então, percebam que o imposto de importação, ele é algo que é um instrumento que regulamenta o comércio, que protege. Inclusive, nós falamos que são barreiras tributárias, barreiras alfandegárias tributárias em comércio internacional. E que grande parte dos estados do globo, dos países do globo, utilizam-se desse método para proteger seus mercados internos. E quando eu tenho alíquotas do imposto de exportação elevadas, é também para, né, proteger o mercado exterior em relação a determinados produtos. Cigarros, armamentos. Então, são estes os produtos que merecem uma alíquota do imposto de exportação elevado. Então, muito cuidado com isso. E por que a Camex pode fazer? Porque a Camex tem essa atribuição delegada através de um decreto, que nós acabamos de mencionar, que é constitucional declarado pelo STF. E mais, através de um decreto, que é o chefe do poder executivo, que pode ter essa atribuição ou uma resolução da Camex, nós temos uma facilidade de modificar essas alíquotas. E outra coisa muito importante. O imposto de importação e o imposto de exportação, por conta dessa extrafiscalidade, que nós acabamos de estudar em Roque Antônio Carrasa, ambos não obedecem o princípio da anterioridade anual e nonagesimal. O que significa isso? Significa que, se a Camex, ela atualiza elevando a alíquota do imposto de importação hoje para 150% de determinado produto, amanhã essa alíquota já está válida. E é complicado, porque imagina, hoje eu importei determinado produto da Alemanha. E hoje mesmo, depois de eu ter adquirido esse produto, o governo altera a alíquota do imposto de importação de 10% para 150. E aí o meu produto vai chegar aqui, daqui 30 dias, vende navio, vende container. E o fato gerador é a entrada do produto no território aduaneiro. Então, quando o navio estiver já nas 12 milhas marítimas, que é território aduaneiro, que o Brasil exerce a jurisdição aduaneira, nós já teremos aquele imposto de importação mais elevado, incidindo no valor aduaneiro daquele produto importado por mim. E isso, pessoal, por quê? Porque é extrafiscal o tributo. Então, ele não vai observar o princípio da anterioridade anual, que aguarda-se o próximo exercício financeiro, e também não vai aguardar o princípio da anterioridade nonagesimal, mitigada ou noventena, como vocês quiserem. Então, cuidado, porque isso é decorrente do princípio da, no caso, né, do princípio que nós temos da anterioridade que eu acabei de mencionar, que é decorrente da extrafiscalidade do tributo, do imposto de importação e do imposto de exportação. Muito cuidado com isso. Vamos chamar a primeira pergunta dos nossos alunos? O que é a mercadoria nacionalizada? Pois bem, falei para vocês que nós íamos ter esse bate-papo do que é uma mercadoria nacionalizada. Pois bem, nós temos que a mercadoria nacionalizada é aquela mercadoria nacional que nós vamos exportar. Então, percebam, é a mercadoria produzida no Brasil e ela é exportada para um país. Por exemplo, ela vai para a Alemanha. E depois a Alemanha, ela é importada novamente pelo Brasil. Então, nós estamos falando de uma mercadoria nacionalizada. Ela é produzida no Brasil, ela é exportada para um país estrangeiro e ela volta para o Brasil. Então, ela acaba sendo nacionalizada. Isso, na questão que eu estou abordando, em relação à importação para um despacho comum de consumo. Despacho de importação comum. Pois bem, nesse caso, pessoal, nós vamos ter a incidência do imposto de importação. Nessa volta da mercadoria que era brasileira, foi para a Alemanha e volta para o Brasil. Por quê? Há uma verdadeira importação. Ocorre que nós temos o caso da mercadoria reimportada. O que significa e qual que é a distinção entre mercadoria nacionalizada e mercadoria reimportada? Quando eu falo de mercadoria reimportada, nós também temos que a mercadoria, ela foi produzida no Brasil, ela é exportada, mas a título temporário. Então, nós temos uma exportação temporária, que é um regime aduaneiro especial. Então, ela vai para o exterior, imagine que é uma peça que nós fabricamos aqui no Brasil, mas é uma peça muito importante para consertar uma plataforma de petróleo offshore, lá na Alemanha. Então, aquela peça vai com aquela finalidade de exportação temporária, só para consertar a plataforma de petróleo. E ela volta para o Brasil. Nessa volta, nós temos uma reimportação. E nessa reimportação, não há incidência do imposto de importação. Ok? Por quê? Porque essa mercadoria, ela foi a título de exportação temporária. Então, nós não tivemos uma exportação, de fato, diferentemente do que ocorre na mercadoria nacionalizada. Muito interessante essa pergunta, gostei bastante dessa pergunta da nossa aluna. Mas, vamos continuar estudando mais aspectos do imposto de importação no nosso laptop. Vem comigo. Vamos lá. Pois bem, então, falei para vocês sobre essa questão da extrafiscalidade. Falei para vocês que há essa questão de não observar o princípio da legalidade tributária, assim como o princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, por causa dessa questão extrafiscal que o professor Roque Antônio Carrasa nos apresentou. Também nós temos o artigo 1º do Decreto-Lei 37 de 66, que trata sobre o imposto de importação. Vejam. O imposto sobre importação incide sobre a mercadoria estrangeira e tem como fato gerador a sua entrada no território nacional, assim como o artigo 19 do CTN. Parágrafo 1º. Para fingir incidência do imposto, considerar-se-á também estrangeira mercadoria nacional ou nacionalizada exportada que retornar ao país, salvo se. E vejam que exatamente nesse parágrafo 1º que nós temos essa questão da mercadoria nacionalizada e da mercadoria reimportada, essa distinção. Só que não haverá essa incidência do imposto de importação, mesmo que a mercadoria seja nacionalizada, quando ela for enviada em consignação e não vendida no prazo autorizado. Quando nós temos essa questão do envio em consignação, nós estamos falando daqueles recintos alfandegados, que no caso são as lojas francas, os dust frees nos aeroportos. Então, aquelas mercadorias, elas estão em regime de consignação. Se elas não forem vendidas, aquela mercadoria, ela volta para o seu país de onde foi importado, então ela retorna e não haverá incidência do imposto de importação. Mas, se ela for, no caso, vendida no território brasileiro, no caso, na loja franca, haverá incidência do imposto de importação. Também, se ela for devolvida por motivo de defeito técnico, para reparo ou substituição, e tivermos outra em garantia, por motivos de modificações na sistemática de importação por parte do país importador, assim como por motivo de guerra ou calamidade pública e por outros fatores alheios à vontade do exportador. Então, nesse caso, não haverá incidência do imposto de importação. Pois bem, eu estava falando aqui para vocês em relação ao fato gerador, e é muito importante que nós tenhamos noção dos cinco critérios que o professor Paulo de Barros Carvalhos nos apresenta. Vejam, nós temos o critério material, que é a hipótese. Então, nós temos um verbo e um complemento, que compõem o critério material. Assim como, temos também o critério temporal, que é a data da ocorrência do fato gerador. Então, quando que será a ocorrência do fato gerador do imposto de importação? Nós temos que será um desembaracho aduaneiro, conforme nós vamos verificar. Qual que é o critério material que eu acabei de explicar para vocês, que é um verbo e um complemento? Realizar a importação. Então, quando eu realizo uma importação de um determinado produto estrangeiro, eu estou praticando um verbo que depende de um complemento. Então, nesse critério material, nós já vamos ter o critério temporal deduzido, quando aquela mercadoria for desembaraçada aqui no território aduaneiro. Pois bem, e o critério espacial? O artigo 19 nos trouxe que o critério espacial é o local eleito pelo legislador para a ocorrência. E qual que é o critério que nós acabamos de falar que está no artigo 19? O critério espacial será a entrada da mercadoria no território nacional. Então, quando nós tivermos aquele navio com a mercadoria proveniente da Alemanha, adentrando as 12 milhas marítimas, nós teremos, no caso, o critério espacial já completo. Então, percebam, muito importante nós sabemos que estes critérios, estes três critérios apresentados por Paulo de Barros Carvalho, mestre de todos nós, compõem a hipótese de incidência. Então, a hipótese em relação ao tributo de imposto de importação. Ao passo que nós também temos a consequência. Quando você realiza uma importação, você vai ter o critério pessoal. Qual é o sujeito passivo? O importador. Mas nós também temos os responsáveis. O transportador, no caso, de um extravio da mercadoria até 1%, se for granel, nós não vamos ter a tributação do imposto de importação nesse caso. Mas, se ultrapassar 1%, aí sim, nós teremos, mesmo assim, o imposto de importação incidindo naquela mercadoria que deveria estar no conhecimento de embarque e, assim, no manifesto de embarque que nós já estudamos na aula passada. E qual que é o sujeito ativo? De quem que é a competência para criar e para arrecadar o imposto de importação? Da União, artigo 153, inciso 1 da Constituição Federal de 88. E, por fim, o segundo critério e o último que compõe os cinco critérios, o segundo critério da consequência, é o critério quantitativo. O que é o critério quantitativo? A base de cálculo é a alíquota do imposto de importação. Pois bem, e o que significa alíquota? Além de ser o critério quantitativo. Pois bem, pessoal, falei para vocês que a Camex, que tem, no caso, essa competência para alterar as alíquotas desses tributos aduaneiros, o imposto de importação, o imposto de exportação, através de uma resolução. Ou seja, é uma exceção ao princípio da legalidade tributária. Mas como que nós temos essas alíquotas determinadas? Pois bem, nós temos o sistema harmonizado, que nos traz os itens, os sub-itens, de classificação de uma mercadoria, uma classificação fiscal. Por este sistema harmonizado, os blocos, no caso, vamos tomar como exemplo o Mercosul, que é o que nós temos de mais próximo. O Mercosul, ele nomeou uma nomenclatura. Então, nós temos uma nomenclatura que é composta por itens, sub-itens, que são números. E a partir destes números, nós vamos ter a classificação de determinada mercadoria. Então, imagine, eu quero importar sapato. Sapato de couro de cobra. É bem específico. Pois bem. Então, sapato de couro de cobra. Aí, eu vou lá na nomenclatura comum do Mercosul e vejo. Tal número, tal item, sub-item. Pois bem. Então, aqui está a classificação. Eu, para que eu possa importar este produto, se eu sou um comerciante, que eu vou revender aqui no Brasil, eu necessariamente preciso ter um registro no Syscomex. Eu já expliquei para vocês na aula passada do que se trata o Syscomex. Então, eu tenho um registro, eu tenho já a forma de pagamento, como que eu vou pagar os tributos incidentes naquela importação. Ok. E aí, eu vou lá e coloco a classificação. Coloquei a nomenclatura comum do Mercosul. A partir dessa classificação, nós vamos verificar qual que vai ser a alíquota incidente em relação àquele produto. Então, a partir daquela nomenclatura comum do Mercosul, eu vou olhar na TEC, na Tarifa Externa Comum, e vou verificar a alíquota. Ah, para esta classificação fiscal, eu vou ter uma alíquota de 10%. Então, daí, quando eu já insino no Syscomex, o Syscomex, que ele é eletrônico, ele já verifica qual que é a alíquota. Só que vai dar boa fé daquele importador de falar, olha, esta é a minha classificação, esta é a minha posição na nomenclatura comum do Mercosul. E a autoridade aduaneira, conforme eu falei para vocês, em relação ao despacho aduaneiro, durante a parametrização e a sua consequente, no caso, a sua consequente fiscalização por parte da autoridade aduaneira, de verificar se os documentos estão corretos e se também, no caso, os produtos condizem, ela vai verificar se você preencheu corretamente aquela classificação. Se você trouxe uma classificação correta em relação àquele produto, se é realmente aquela alíquota e se não é uma alíquota mais elevada. Então, através de uma conferência aduaneira que decorre dessa parametrização, nós vamos verificar se a alíquota, ela está correspondente ao produto. Então, é a partir deste procedimento que nós vamos verificar qual que é a alíquota correspondente, qual que é a alíquota que será aplicada ao imposto de importação. Pois bem, e por que o Brasil faz parte dessa união aduaneira incompleta, inacabada? Professora, por que o Mercosul é conhecido como uma união aduaneira incompleta, inacabada? Porque, percebam, nós temos que numa união aduaneira há uma certa proteção aos países integrantes do bloco. Então, quando nós olhamos para a União Europeia, nós temos uma proteção em relação aos países daquele bloco. Todos os produtos que são de países fora do bloco, nós vamos ter uma taxa mais elevada na questão de importação, nós vamos também ter alíquotas mais elevadas de determinados produtos. Então, não em relação apenas a aspectos tributários, mas outras questões portuárias, questões aduaneiras, nós vamos ter um valor a mais sendo cobrado. Por quê? Para proteger os países integrantes do bloco. Ao passo que do Mercosul, nós também temos essa questão de verificar as alíquotas em relação aos produtos fora do bloco, de países fora do Mercosul. Mas, os países do Mercosul podem editar listas de exceções à TEC. Então, o Brasil, ele pode elencar alguns produtos que não precisarão observar as alíquotas correspondentes entre a nomenclatura comum e a tarifa externa comum do Mercosul. Por isso que nós temos este termo de união aduaneira incompleta, inacabada. O Mercosul não é e nunca foi um mercado comum do Sul. É equivocado nós atribuirmos esse conceito. Porque a União Europeia, sim, é um mercado comum. Porque nós temos essa união entre os Estados em relação aos produtos de fora. Tanto que o Brasil está tentando firmar um acordo já faz tempo com a União Europeia e não consegue, por causa dessa questão de proteger os países integrantes do bloco. Enquanto que o Mercosul, nós não temos essa união bem desenhada, como ocorre em relação ao bloco europeu. Pois bem, feitas essas considerações, vamos chamar uma outra pergunta aqui no quadro. Qual é a relação das alíquotas do imposto de importação com a nomenclatura comum do Mercosul e a tarifa externa comum? Pois bem, a pergunta é exatamente o que eu acabei de responder para vocês. Então, lembrando que a nomenclatura comum do Mercosul é a classificação que nós temos em relação à mercadoria, é classificação fiscal e a partir dessa classificação nós vamos verificar qual que é a alíquota correspondente na tarifa externa comum. Pois bem, pessoal, acabei de responder e essa é uma questão muito importante que explica por que o nosso mercado interno muitas vezes é vulnerável, ok? Porque o Brasil não tem essa cultura de agir em bloco. Até porque nós estamos presenciando alguns aspectos contemporâneos em relação ao governo brasileiro e aos outros países integrantes do Mercosul, inclusive declarações de que o Mercosul não deveria existir. Então, percebam, vai de acordo com a cultura de cada povo. A cultura europeia é diferente da cultura dos países da América Latina. Então, é questão cultural. E é melhor ou é pior? Nós não sabemos. Depende muito em cada questão econômica, em cada questão econômica doméstica de cada estado. Então, muito cuidado quando nós formos afirmar algo, se é bom ou se é ruim. Não. Depende do ponto de vista. Depende do caso concreto. Já falei para vocês desses cinco critérios que o professor Paulo de Barros Carvalho nos trouxe. Só que eu trago uma observação de acordo com o regulamento aduaneiro, que inclusive eu já mencionei na aula, que é o artigo 73. Quando nós estamos falando de fato gerador, nós temos que o fato gerador do imposto de importação é, no aspecto temporal, o desembaraço aduaneiro. E vocês já sabem que o desembaraço aduaneiro é o ato administrativo final do despacho aduaneiro. Então, depois que nós tivermos a parametrização e a conferência aduaneira, nós teremos um ato administrativo colocando fim a todo esse processo administrativo. Ou seja, é o rito, é o procedimento que se extingue com o desembaraço aduaneiro. Então, nós temos o aspecto temporal, ao passo que o aspecto espacial é a entrada na mercadoria no território nacional. Muito bem. Mas o artigo 73, ele traz uma questão. Para o efeito de cálculo do fato gerador, considera-se ocorrido o fato gerador, melhor dizendo, o efeito de cálculo do imposto de importação, desculpem-me. Considera-se ocorrido o fato gerador, inciso 1, na data do registro da declaração de importação no CISCOMEX. Quando que é essa data, quando ela acontece, quando que ocorre esse registro da DI no CISCOMEX? Quando inicia-se o despacho aduaneiro. Então, quando nós temos o registro da DI, e nós já verificamos várias hipóteses na aula passada, nós temos o início do despacho aduaneiro, desse processo administrativo. Então, de acordo com o artigo 73, nós vamos verificar que para o cálculo do imposto de importação, o fato gerador ocorre-se na data do registro da DI no CISCOMEX. Até porque eu falei para vocês que é muito difícil averiguar quando, de fato, que aquele navio adentrou no território aduaneiro brasileiro. Nossa costa, ela é extensa, não tem como colocar várias fragatas na marinha durante toda a extensão da costa brasileira para verificar, olha, aquele navio está entrando no mar territorial? É aquele navio, não. Ele passou da linha da Convenção de Montego Bay. Então, muito cuidado com isso. Mas nós também temos outras possibilidades. Vejam, inciso 2. Na data do vencimento do prazo de permanência da mercadoria em recinto alfandegado. Qual que é a data de prazo? Nós temos 90 dias, quando aborda-se em relação à zona primária. Então, fim do prazo de 90 dias, aquela mercadoria, ela deve ser despachada. Senão, ela vai ser considerada abandonada. E nós podemos ter, inclusive, aplicabilidade da pena de perdimento, que eu já expliquei também em aulas passadas. Então, nesse momento, nós temos o fato gerador do imposto de importação. Se iniciado o despacho aduaneiro, antes de aplicar a pena de perdimento. Então, mesmo que aquela autoridade aduaneira venha aplicar a pena de perdimento, depois de um processo administrativo em que há a possibilidade daquele importador impugnar, no caso, a aplicabilidade, a iminência da aplicação da pena de perdimento, nós temos que o importador, ele poderá saudar, ele poderá pagar o imposto de importação devido. E evitar a pena de perdimento que seja aplicada. E depois de sendo aplicada a pena de perdimento, nós vamos ter o leilão daquela mercadoria ou serão destruídas as expensas do importador. Então, é outra questão que eu trago a vocês, que trata-se de um fato gerador para cálculo do tributo. Outro ponto é em relação ao registro da declaração de despacho de admissão. Então, quando nós temos regime aduaneiro de admissão temporária, nós temos esse despacho que será registrado. Então, a declaração do despacho de admissão temporária será registrada no SISCOMBEX. A partir desse momento, nós vamos ter o fato gerador para cálculo do imposto de importação quando for em regime parcial. Esse regime aduaneiro especial de admissão temporária pode ser em regime parcial ou, no caso, total de suspensão dos tributos. Quando é suspensão parcial, inclusive nós temos uma garantia que deve ser prestada por aquele importador. Agora, quando é total, imagine que eu quero importar um cavalo para uma competição de pismo. Lá em São Paulo, nós temos o Jockey Club, que sempre tem essas competições. Pois bem, então, imagina que eu quero trazer o cavalo. E aí, o cavalo vai ficar em regime de admissão temporária, porque eu não estou importando de fato, eu não quero adquirir aquele cavalo. Só quero que ele vá correr. Pois bem, nas raias. E aí, no caso, pessoal, descumprido esse requisito da admissão temporária de tempo e outros requisitos elencados pela autoridade aduaneira, nós teremos a incidência do imposto de importação desde o registro da declaração do despacho de admissão temporária no SISCOMBEX. Então, a partir desse momento, nós vamos ter, inclusive, a cobrança parcial desses tributos. Ok? Então, muito cuidado com isso. Em relação à jurisprudência, o STF, em 2011, ele entendeu que incide o imposto de importação na mercadoria importada mediante contrato de arrendamento mercantil. É importante que nós tenhamos em mente que estamos importando. Quando ocorre um contrato de arrendamento mercantil, quando ocorre um leasing operacional, nós estamos trazendo, de fato, uma mercadoria para o território do aneiro brasileiro. Então, há incidência do imposto de importação. Mas, conforme nós vamos verificar mais à frente na aula de SMS, não haverá incidência do SMS a caso aquele produto seja importado através de um leasing operacional, de um leasing internacional. Porque não houve a transferência, não houve a circulação por parte daquela mercadoria para aquele importador. Muito cuidado com isso. Nós temos que o valor aduaneiro, ele vai ser a base de cálculo do imposto de importação. O valor aduaneiro, ele será averiguado de acordo com o acordo de valoração aduaneira no âmbito da OMC, no âmbito do GAT, que é a OMC atualmente. Pois bem, nós temos alguns métodos de valoração aduaneira. O artigo 8º do AVA, que é o acordo de valoração aduaneira, nos traz que o valor aduaneiro será composto pelas despesas no ato da importação. Então, imagine que aquela mercadoria saiu lá da China. Ela veio de navio, de contêiner para o Brasil. Então, ela foi embarcada no porto chinês e vem. E eu contratei um seguro para aquela mercadoria, porque ela é valiosa. São máquinas produzidas, é um conjunto de máquinas. Então, aquela mercadoria é um conjunto de máquinas que eu preciso para o meu acervo patrimonial. Então, tem seguro, tem frete, porque estamos falando de um transporte marítimo. E vejam, tem os tributos que incidem na importação. Então, nós temos o imposto de importação, nós temos o IPI, porque é o imposto que incide sobre produtos industrializados. No ato do desembaraço aduaneiro, nós temos o fato gerador também do IPI. Nós temos a PIS, PASEP e COFINS, que são, no caso, contribuições incidentes na importação. Pois bem, e aí, essa mercadoria chega aqui no Porto de Santos. E no ato do desembarque, nós temos que aquela mercadoria será desembarcada e será transportada para determinado local no Porto de Santos. Pois bem, o que o STJ entendeu? Nós temos, na nova lei dos portos, o termo capatazia, que é basicamente essa questão de transporte da mercadoria já desembarcada do navio para um outro local no Porto. Mas percebam que a capatazia, ela é realizada assim que a mercadoria é desembarcada. Então, nós já estamos no território brasileiro. Já aconteceu a importação. Já ocorreu o fato gerador. Então, essa capatazia, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em 2014, não pode compor um valor aduaneiro. Por quê? O artigo 8º do AVA fala que o valor aduaneiro, ele é composto por todos os gastos na importação. Então, tudo o que eu falei para vocês em relação ao transporte da mercadoria, o valor dela lá na China, o frete, o seguro, os tributos incidentes na importação, isso, tudo bem, estes, esses pontos, no caso que eu acabei de elencar, a taxa Syscomex também, irão compor o valor aduaneiro. Irão compor a base de cálculo do imposto de importação. Mas a capatazia, que é a movimentação da carga, que já está no território aduaneiro, apenas em relação à faixa terrestre, para ir para um outro local do porto, não vai, no caso, compor o valor aduaneiro. Não vai compor a base de cálculo do imposto de importação. Então, é importante que vocês saibam esses aspectos, porque não apenas em relação ao imposto de importação, que a jurisprudência está se posicionando acerca do que compõe ou não o valor aduaneiro, mas também em relação ao SMS. Inclusive, já vi provas de concurso de procurador de Estado cobrando o que compõe o valor aduaneiro do SMS. Pois é, né? Então, percebam que essa parte de tributação internacional, ela é indispensável, principalmente, para quem vai prestar concurso estadual. E muito mais para os advogados que atuam nessa área de importação e exportação. Vocês precisam saber o que compõe o valor aduaneiro, a base de cálculo, para poderem defender seus clientes. E os magistrados? Muito mais, porque vão se deparar com essa questão. O que é o valor aduaneiro? Aquele contribuinte está correto ou é a fazenda que está ganhando, que está, no caso, na posição favorável em relação a esse julgado. E outra coisa, a Receita Federal, ela vem incluindo o valor da capatazia no cálculo do valor aduaneiro. Algo que é inconstitucional. O STJ se pronunciou nesse julgado em relação à capatazia em 2014. Então, muito cuidado. E a partir deste valor aduaneiro, dessa base de cálculo, nós vamos ter a incidência de uma alíquota. Seja a de valorem, que será uma percentagem, ou uma alíquota específica, de acordo com o que é previsto na nossa TEC. Muito bem, pessoal. Vamos a mais uma questãozinha, a última questãozinha da nossa aula. Como ocorre a tributação do imposto de importação na constatação de avaria e de extravio? Essa questão é muito importante. Já falei um pouquinho sobre a questão de extravio. Quando que nós vamos ter um extravio? Imagina que eu pedi, né, para determinado vendedor, para determinado exportador, separar uma carga. Para mim, uma carga a granel de grãos. Grãos que vão vir da Argentina. São trigos, grãos de trigos. Por isso bem. Então, daí vem um navio granelheiro, lá do Mar del Plata. Ok. E chega no Porto de Santos. Só que na hora da descarga, que nós vamos proceder, o despacho aduaneiro, o desembaraço, eu verifiquei que houve um extravio daquela mercadoria. Então, ela veio em uma quantidade menor. Constatando de forma inloco. Fazendo uma perícia na mercadoria. Pesando a mercadoria. Mas, no conhecimento de embarque, está a quantidade que eu contratei. Que aquele exportador remeteu para mim aqui no Brasil. Então, houve um extravio durante a viagem. E de quem que vai ser a responsabilidade? Vai ser do transportador da carga. Então, da armadora do navio. E não do proprietário. É diferente. Aquele que arma o navio. Aquele que, praticamente, né, loca o navio. A grosso modo. E faz a aventura marítima. Então, ele será o responsável. E a partir desse extravio. Se esse extravio, ele for de até 1% do valor total da carga granel. Não haverá uma tributação sobre essa percentagem. Só que, se ultrapassar 1% do volume total, da quantidade total de grãos de trigo. Nós teremos a tributação do imposto de importação. Sobre o que passar de 1%. Então, o regulamento aduaneiro é bem claro nessa questão. Agora, a varia. Então, a minha mercadoria, ela está vindo da China. Pois bem. Ninguém sabe, mas muitos containers caem em alto mar diariamente. Ok? Chega-se a contabilizar mais de 20 mil containers anualmente caindo em alto mar. E são cargas preciosas. Então, nós temos tesouros no fundo do mar provenientes desses containers. E aí, pensem, aquela mercadoria veio no container, mas durante a tempestade, ela foi avariada. Ou seja, ela foi danificada. Ela é imprestável para mim. Mas ela chegou no Porto de Santos, toda quebrada. E aí, vai incidir o imposto de importação? Não. Não vai incidir o imposto de importação. Por quê? O regulamento aduaneiro exclui. Então, no caso de extravio da carga, salvo se for de até 1% em caso de granel, nós vamos ter a tributação em relação ao imposto de importação. No caso de extravio. Mas quando nós falamos de avaria, não haverá incidência do imposto de importação por causa da exclusão do regulamento aduaneiro. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula que eu expliquei sobre o imposto de importação. É um tributo muito importante na prática, mas que poucos professores, poucos pesquisadores, poucos advogados, juristas, eles estudam. E é importante que nós tenhamos esse estudo redirecionado para a tributação aduaneira. E não olhando apenas no imposto de importação como um tributo de fato em relação ao mercado doméstico. Então, é necessário que nós tenhamos os horizontes ampliados quando nós falamos em comércio internacional. Principalmente em relação aos tributos aduaneiros extrafiscais. Espero que vocês tenham gostado e eu aguardo a todos no próximo bloco. Até mais. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.